Você sabia que muita gente tem DST e não sabe? DST são doenças sexualmente transmissíveis. Aparecem como uma feridinha, uma verruga ou corrimento. E aumentam muito o risco da AIDS. Fique esperta. Nas mulheres é mais difícil perceber. Se você notar qualquer sinal, procure assistência médica. Você e o seu parceiro ou parceira. E para evitar o problema, reduza o número de parceiros sexuais. E use camisinha. Sempre. DST. É preciso tratar. É preciso...